Ele perguntou, sempre que uso palheta, ela escorrega da minha mão quando toco. Daí me desacostumei a usar. O que você sugere? Cara, primeiro, boa pergunta essa sua. Não precisa se encanar em tocar com palheta. Claro que é bem legal você ter as duas técnicas, mas eu quando comecei a estudar violão, comecei no violão clássico. Então a gente não utilizava palheta, usava mais mão. Então se for para você tocar com a mão, treina bastante esses exercícios de N e N. Por quê? Um dedo só é lento tocar com o polegar ou com o dedo só. Dois dedos é bem mais rápido. Então faz esse exercício aqui. N e N. É o primeiro exercício que eu passo para todos os alunos. Vai subindo. Vai bem mais rápido, dois dedos. Treino, ele pode fazer solos, as coisas que você quiser, com o IMM. Mas também é legal você estudar com a palheta, por quê? Algumas coisas você vai conseguir fazer só com a palheta, outras coisas você vai conseguir fazer só com a mão. Um exemplo disso. Essa técnica de dedilhado, que também serve para solos, chama trêmulo. Isso daqui só dá para fazer com a mão. Isso daqui você só consegue fazer com a mão. Ou isso daqui... Então, esse tipo de técnica para solo vai funcionar só com a mão. A palheta, você vai ter algumas técnicas, como palhetado alternado. Então, já a primeira dica aí, seria você tocar solta um, solta dois nessa mão aqui. Só que toda vez que for solta, você toca para baixo. Quando for presa, para cima. Então, ela nunca vai repetir o mesmo sentido. Eu nunca vou tocar só para baixo. Você faz assim, alternar. Por que alternar e não seguir o mesmo sentido? É a mesma coisa do dedo. Quando eu toco com um dedo, só é lento. Quando eu toco com dois, é mais rápido. Se eu toco com a palheta para baixo e para cima, para baixo e para cima, fica um pouco mais rápido. Entendeu? Só para tocar, por exemplo. É bem mais rápido. Também tem uma outra técnica com a palheta, que é a palhetada sweepada, que é o sweep. Isso também só dá para fazer com a palheta, que seria você tocar tudo para baixo e tudo para cima. Então, fica assim. Ela vai no mesmo sentido. Então, isso daqui você só consegue treinar com a palheta. Então, vai existir várias técnicas com a palheta e vai existir várias técnicas com a mão. Então, respondendo a sua pergunta, você falou que tem dificuldade com a palheta, mas treina com a mão e treina com a palheta, porque dependendo do que você for tocar, vai precisar dos dois. Quanto a ele escorregar da sua mão, tem gente que fala, como que eu seguro a palheta, eu seguro aqui, seguro no meio. Isso é pessoal. Você precisa encontrar uma forma que vai ficar mais fácil para você. Se você for pesquisar os grandes músculos, cada um vai ter uma forma de tocar. Eu já vi pessoas segurarem aqui na pontinha e tocar super bem. Pessoas que seguram a palheta toda e tocar super bem. Então, isso você vai encontrar uma forma que ela não caia na sua mão e que você consiga tocar confortavelmente. E, dessa forma, você tem que estudar muito, porque assim você vai conseguir desenvolver e melhorar cada vez mais a palhetada. Beleza?